Quer ajudar o nosso canal e não sabe como? Compre um Monster e dê essa força para o nosso canal. Tem um link na descrição desse vídeo. Vou até tomar um aqui. Clica no link, compra, espera um pouquinho que vai chegar na tranquilidade da sua casa. E você ajuda o nosso canal e dá um pump no seu dia aí. Abahat Alam contra Vinicius Figueira do Brasil. Bora Brasil! Vou passar o carro desse cara aí, Vinicius. Atleta do Marroco bem tranquilo. Vinicius já tentou meter o PESA lá em cima para dar aquela ajustada. Opa, passou. Rapaz, Vinicius é muito rápido. Uma faltazinha pelo clinch. Os dois estão só na espreita. A categoria é assim, a rápida cara. Menos de 67. Dá um toquinho lá. Boa. Espeta de técnico ali. E aí, ó. Yaksuki Tchudan. Foi feio demais. Bora, Vinicius. Bora, Brasil. Já deu um terceiro toque lá. Uma chamada. Vai quando partir, meu filho. Hã. Não é nada. Atleta do Marroco, olha. Defendeu fácil. Boa. Não foi tão contundente. E o atleta do Marroco aproveitou. O Espeto já pediu ali, olha. Pediu o VAR. E ponto, Batata do Marroco. Segue o VAR. Como é classificatório, eles não irão mostrar o que eles estão vendo. Recusou o VAR. Até que pegou, mas não foi tão contundente. Vantagem no placar do atleta do Marroco. Ah, é um outro tamanho. Boa. Esquizame. É. Partiu primeiro. Eu não acho que tenha pegado encaixado, né. Mais do que uma iniciativa. 2x0 pro atleta do Marroco. Bora, Vinicius. Vamos lá. Vai começar que tá gritando ali, né. O Kizami entupiu. Bota ele no canto mesmo. Escuta ela. Ah, cara. Se a chibaraya tiver dado certo, cara. Tá esse Kizami no atleta do Marroco. Que Kizamizinho chato, viu. Meu amigo. Como é que eu espero que o cara solta esse Kizami. Vai que dá, cara. 2 pontos. Não, foi braço. Bora, Vinicius. Vai que dá. 47 segundos pra acabar a luta. Defendeu. Jogar aí novamente. O cara tá aí puxando o vaguinho de Vinicius. O atleta do Marroco tem que voltar aí. Voltou. Agora o cara tá respirando. O atleta do Marroco. Não foi nada. Começou. Embora. Embora Brasil. Boa. Kizami lá. Kizami carro. Não foi nada. Eita. Kizamiura pra todo mundo. Bora, rapaz. Virou devagar no chute. É. Tá começando a ficar tenso. Pegar lá o patch com o nome do Brasil. Pegar lá o patch com o nome do Brasil. Dois a zero. Dois a zero. Quinta segundos. Boa. Boa. Caramba. Como é que ele defendeu isso aí, cara? Como é que ele defendeu isso, bicho? Caraca. Porque... Ele não esperava não, cara. Dez segundos pra acabar a luta. Dez segundos pra acabar a luta. Dez segundos pra Vinicius fazer o empom. Bora, Vinicius. Bora, Vinicius. Não. Rodou errado de novo. Rapaz. Tá. Surpreendi com o atleta do Marroco. Não. Foi sujo. Bora, Vinicius. É. Rapaz, me surpreendi, viu? Infelizmente, não deu. Mas, ah, eu já vi essa luta do Marroco lutando antes. Me surpreendeu. É isso aí. Se gostou desse vídeo, já deixa aquele like. Inscreva-se no canal se for inscrito. Compartilha com alguém que goste desse tipo de conteúdo. Se primeiro não dirija. Respeite para a mãe. Se eu gosto, Marcel. Respeite seu, se aceito. No próximo vídeo. Fui. Fui.